o novo o rio na sirene rapaziada tá ouvindo acabei de começar o vídeo aqui ó tá tocando essa sirene de uma mensagem debaixo pra coisa de purificação a ele está podendo fazer crime na cidade. Problema que agora, qual que é a rádio dos caras? Porque nem rádio eu tenho, não tem o número dos caras, pelo menos. Menos um contato eu tenho. Pô, azul, não vai atender. Bom, o único contato que eu tenho na tenda é foda, hein? Pô, satanai, não vai atender mesmo, não. Pô, tô lascado, vou morrer. Fala, satanai. E aí, azul? Cara, o que que tá acontecendo? Tá caindo uma chuva feia, lascada aqui, rapaz. Caração, qualquer, pode fazer. Tá liberado o humor. Ah, não, eu não quero fazer nada, não. Tô com medo. Você tá na onde? Na praça. Eu vou aí na praça, então. Aí não vem, não. Onde você tá? Eu tô no QG. É pra mim, vir aqui, pra mim aí. Tá bom, então. Aí, rapaz, graças a Deus. O único contato que eu tenho é ter Deus. Esqueço de salvar o número da rapaziada. Isso. Aproveite o celular, aí. Perdi o contato deles. Oxe, uma escada. Opa, rapaz, purifica a foda. O que acontece, cara? Deixa eu entrar aqui pro QG. Aí, o azul chegou. Opa, dá um golzinho quadrado. Opa. Caralho. Tá to... Aí, o PINHA. E aí, cara? Troquei de celular. O único número que eu tinha era do azul, rapaz. E esse golzinho aí? Gostei. Bonito, lindo. É seu? Não, não. Tô lendo. É bonito, rapaz. Quase munição. Que isso, cara? Meu padre. Tem alguma arma em... pistola sobre... De munição de pistola. Deu algum... Mesmo coisa. Eu quase consegui pegar uma pá lá, mas não conseguiu. Deu porque eu tava sem... Eu tô com 60 diamantes. De fazer o quê? Guardar aqui dentro se eu não perder. Porque é dinheiro pra caralho. É, 60 diamantes. Quer comprar? Não. Guardar aqui? É. Consegue abrir aí? Conseguiu abrir aí, Zé? Tôze. 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 Tôze, burro. Deixa eu te passar. Tôze. Eu não vou dar mais... Coloquei no chão aí, ó. Pega no chão, hein. Eu. Eu. Ah, filha da pô. Passa a placa, Zú. Botei em munição. Falando, por sexto. Não, não. Perrado, botei três mil munições. Vai tudo nas ações, mano. Tô falando. E ação? A gente não fez ação hoje não, caralho. Tô falando. Comprei hoje. Hoje? Essa munição aí tinha desde ontem. Pra quê? Fica tranquilo que eu tô armado aqui, maluco. Você fica... Colocou então, não, Azul. A munição tá desde ontem. É a mesma coisa. Se não teve nada, como que pegar? Qual que é o nome do tubarão? Rian? Comedor. Comedor. Eu queria perguntar, você tá postando aquele vídeo? Qual dele? Aquele que eu falo que os piratas é uma família? Merchan. Procesado, é por quê? Tem merchan. Tá maluco, rapaz? Vai pra lá. Tem que comprar... Deixa o meu carrinho aqui também guardado. Você tem rádio sobrando aí, meu irmão? Tem rádio sobrando. Você compra a rádio. Alguém tem uma rádio sobrando aí? Eu. Eu não tenho. Eu não queria mesmo. Vai, tem. Nossa, que chique, hein, Azul. É, chique. Eu tenho 126 tecido de Arlen. Dá de fazer o quê? Sábado, os alienígenas? Pega a minha mão. Vamos alienígena. Já usei, já. Já peguei, já peguei. Vou pegar só um. Vou pegar mais não. Tem por que pegar mais não, cara. Morreu aqui já era, filho. Não tem erro não. Matar o cara e ficar... Tem um ponto. Pode deixar que eu peguei 13. Pronto. Pegou, padre. Pegou, peguei. Pegou, padre. Então, onde saiu esse padre aqui? Pegou, pico. Vambora, abre aí. Deixa eu ir no P1. Não, não. Hoje não. Hoje não. Hoje não, hoje não. Não, 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 não. Isso é uma falta de respeito. Vai, entra na mala aí, entra na mala aí. Entra na mala aí, vai. É um periguido de piloto. Logo hoje ainda. Você tá achando que eu tô ruim de piloto? Por que você tem na mochila, Isa? Tem mais uma vaga no carro. Pô, na mochila eu tenho uma pistola, três made kit. Um kit. Cuidado pra passar na praça, porque eu tô na mala, eu sempre fico. O que eu falo? 126 exercícios de ar, cigarro, celular, preparo, três quitolas e dois Ritmoneuri. Ritmoneuri é você, Ritmoneuri. Eu não tô chingando ninguém não, cara. Eu vou atirar e falar que foi azul. Verdade, faz isso. É todo mundo. Fala, fala com o azul que mandou. Fala com o azul que mandou. Perdei minha pistolinha nova, é foda. É esse carro que aguenta muita bala? Não, não muito. Você investiu nesse carro? Não, não. Por? Senta aí, ele abalha. Tá fechado, tudo fechado. O pai, dia de treino, eles estão indo atrás de alguém específico que vocês não vão. Lindo, tá aí. Boa, passa lá mesmo. Passa, seu Vitor. Agora eu vou passar. Mas você passou no entrante. O cara na frente, ó. Essa peca bala. É gente, vocês lindos? É, uai. É sim. É o choque. Acabei de ganhar demais. É eu, é eu. Não tem nada. É nada. Ai, idiota. Quase mataram, moleque. Tem quem? Tem que ir. Eita, moleque, chegou agora, tá ligado? Ele chegou agora, mano. Cuidado, hein, seus dois. Ah, tá ele e o namorado dele. Chegou na hora certa, hein. Foi na hora certa. É hora do balacobar com a rapaz. Eita, alguém que brigou com vocês? Vamos lá resolver isso agora, rapaz. Vai lá nos Robs, então. Vamos lá resolver isso agora. Me sequestrar hoje. Paola, todo mundo. Ô, Plino. Vamos lá nos Robs, lá. Me sequestrar hoje. Vamos lá subir a favela. Todo mundo morrer. O cara vai matar. Me der bom de bala. Acredita em mim. Eu acredito. Acredito que se eu não matar, eu morro. Acredito que até coloquei o cinto segurando. Boa. Rapaz, eu tinha até esquecido, sabe? Não, meu. Também que eu não bate. Olha que nós lutei, hein. Vamos lutear, hein. Sai pra fora, bota pra dentro de novo. Super choque foi foda. Agora acabou de chegar. O cara acabou de chegar. Tá lascado. Ah, mas aí que é legal. O cara já chega no terror mesmo. Aventar pra furtar uns veículos já. Ó, tem que arrumar o que pai. Eu já achei umas motona lá nervosa. Dá pra ir desmanchar. Entende, remorso. Porque o Plino tá na ré, entendeu? Ah, ele toma primeiro, Ramalho. Você tá maluco, rapaz. Plino, vamos estrear essa pistolinha que eu peguei lá. O HP, ele tá escondido. O HP, ele tá escondido. O HP, ele tá morto. 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 Ele não tem arma, que a gente não tem bosta nenhuma. Ficou? Grita aí. Olha lá, papai. Foi na cagada ali o hidrante, hein? Pela acha, Plino. Você tem pressão, não. É? Tá tudo tranquilo. Tá tudo pela ordem. Então eu morrei bem perto de potência. Dá nada. Eu tenho uma injeção de adrenalina aqui. Não se preocupa, tá? Te levanta. Eu morri, morri todo mundo, rapaz. Eu tinha que usar meus custos de primeiros socorros pra levantar o truque. Olha ali, ó. Saiu um aí, ó. Tá nas suas costas aí. Pô, foi. Sou reto lá, acelera. Vai, 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 vai. Tá na frente, hein? Tá, dá o pilote aqui que você vai ver se ele dá furto. É que não é eu no piloto. É, se for o senhor do piloto, não é. Ah, a Lara que parece foi boa com a pilota. Ruim pra caralho. Ah, não, é doido. Pelo amor de Deus. É aquela BMW, é aquela BMW, é demoiada. Falando com você, mano. Me dá pra pegar uma reta, já era. É, o branco atrás, é o branco atrás. Não é BMW não, cara. Não é BMW não, cara. Não é BMW não, cara. Sai daqui, ó. Vai lá, pô. Carro preto, carro preto, vai rapidinho. Vamos matar o Kuruma amarelo. Vamos logo, rapaz, desce aí. Não, demônio. Chega esse maluco. Fuzinho. Oh, Deus. Chuva, hein? Chuva, rapaz. Deu, deu, deu. Esse gordinho delício. Esse carro é muito blindado dele. Olha, olha esse carro, rapaz. Olha o carro. Tá bom, rapaz. Rápido mesmo. Passa o medrano. Ele fica pra trás. Voltou o Kuruma preto nas costas aí, azul. Não era isso, não era o Kuruma. Kuruma. Bora roubar o Kuruma dele, não é ficar com dois. É isso. Foi reto, né? Desceu, desceu. Desceu o sentido prático. Deixa eu dirigir aí, azul. Tentando beca aí. Tentando beca aí, cara. Tentando beca. Deixa eu dirigir aí, cara. Deixa eu dirigir aí, cara. Falando nesse negócio de direita pra esquerda aí. Você vê o Kaju, pergunta pra ele dos vermelhinhos lá. Os caras não, né? Vimos os caras indo pra esquerda, indo pra esquerda. O cara apontou pra esquerda, foi sair do hospital e saiu pra direita, hein? Tá inteligente pra caramba. Ele é o todo. Tem alguém morto ali no lado do carro. Aqui ele tá ali atrás. Volta pra você ver. Pra direto. Caraca, tudo, hein? Empurra o carro pra trás. Aquele carro que passou aquela hora. Era da chuva, né, Perú? Tá molhado. Olha em rádio agora. Não. É o choque, é o choque, é o choque. Fizeram ele? É o choque, né? É o choque. É o choque, ó. Virou tapete. Será que tem alguma coisa? Será que tem alguma coisa? Será que tem alguma coisa? Passa a adrenalina lá nele. Será que tem alguma coisa? Quer riscar descer e pegar ele? Não tem uma corda não, mano. Desce e pega ele que eu entro no P1. Tem que ter corda. Eu tenho corda aqui. Desce com ele e volta no colo. Deixa eu ir no P1. Volta no colo, volta no colo, volta no colo. Nossa, onde ele foi? Ele vai morrer. Vai morrer aí. Meu Deus. Entra aqui. Não dá pra usar adrenalina não. Não usa adrenalina, tem um lugar específico. Eu já sabia, só pra saber se vocês sabiam. Eu não sabia. Já ia meter adrenalina nele ali já. Vai lá. Doideira, hein? Quem matou? Será que tem um choque? Eita. Olha aí. Deixa eu ir no P1 aí que eu pego. Você desce na bala. Pega ele no colo, né? Você desce na bala. Tiro. Meu tiro. Já tá em cima do prédio. E aí, cocô boy? Corridinha. E aí, cocô boy? Alô? Cocô boy. Quer esses caras aí? Bora. Tá reblindado. O cara tá baixo. A hora eu te... Gente, mola. Dropa. Esse vai dar. Você é da manga. Ih. E aí, cocô boy? Não. Filho da p***. Mas o cara tá mais ruim que eu, olha lá. Não, o cara tá ruim mesmo. Tá dando uma largada do cara, mano. Nossa, ele tá muito... Cara, tu não tá? Tá largado, cara. Eu lavou por causa dele. Nossa, ele entrou dentro do meu carro, viado. Eu vi? Passou por dentro. Ó, dentro do hospital estão matando também? Não, pode matar em todo lugar agora. Qualquer lugar. Tá pra chegar no hospital, jogar esse corpo lá dentro, lá do hospital, lá e vazar. Gente lá também. É ideia, né? Alguém tem dinheiro na mão? Mas tem gente lá. Alguém não tem dinheiro na mão. Não tem dinheiro na mão. Não tem dinheiro na mão, não. Vai, vai, mô. Tá ligado que eu que vou no P1, né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado que eu que vou no P1, né? Vindo pra rua, essa porra. Vai, essa chuva aqui tá lascando o meu. Qual foi? Bora, rapaz. Sobrou a mala. O primo lá em cima, o primo lá. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Pô, você arrancou a porta, cara, seu maluco. Nossa, eu sou que não é errado. Calma aí, eu tenho kit. Tá. Não tem kit, não. Tem um produtinho? Tem, não. Que bom. Pô, Zé, você vai matar nós, não, Zé? Não, Zé, não, Zé. Da última vez que você dirigiu, nós morreu. Não, era helicóptero. Isso era helicóptero, era helicóptero. Vai, Zé, vai, Zé. Sério, Zé. É, cara, era helicóptero aquela vez. Deixa o carro dirigindo, Zé. Você quer dirigir, Zé? Eu deixo, se você quiser. Ah, agora eu quero. Apareceu um trem, esse que apareceu, não é, subiu. Zé, se nós morrermos, estamos devendo 600 mil cadernos. Não, mas é, aí, ó. Quer que eu vá atrás, aí, ó. Kuruma, deu kuruma. Desce aí, não. Desce aí, não. Esse aí é blindado. Olha lá, esse aí. Kuruma não é blindado também. Esse aí, desce aí, passou. Que isso, Zé? Já perdi, Zé? Subiu? Subiu. Reto, reto, reto. Que isso, Zé? Que isso, Zé? Na ponte? É esse é o que vocês querem? Que isso? Falei pra eu... Cara, tudo é questão de... Boa, Zé, boa, Zé. Perdeu todo mundo, Zé. É, tudo é questão de controle emocional. É, é, vai ficar com calma. Calma, calma. Direita, pega a direita. Calma, calma, calma na sua cara. Direita, cara, vai reto aí, ó. Tô enxergando nada. É a pura do... Porra, essa não é o que caiu, cara. Aí, ó, aí, ó. Catchau. Eu até dei um catchau no seis, Zé. Vou dar um catchau na cabeça dele, gente. Pô, vamos levar o choque no hospital. Vamos levar o choque no hospital, família. Só jogando no hospital, não sei agora, cara. Quem mandou ele morrer? Que vem dançar com nós também, fica andando sozinho lá. Leva ele no hospital ou deixa ele num canto aí, pê-lhe de GG, cara. Esses caras aí, só dá. Esses caras aí não seguem. Esses caras aí é o fruto que falou. Olha, três carros deles, traem a gente. Ai, mas esse carro aguenta bala quanto? Pode cancelar os pontuais. Roda a Vila do Charo. Vai no braço, desplaça, volta pra... Gente, eu sei quem matou o choque. Quem matou o choque? Vou ter que fazer um espiritualismo aqui pra ver. Com vocal, madele, novamente. Esse carro seu é ruim, Azul. O problema sabe onde que tá o problema? Entra o banco e volta. Você viu essa? Ainda reclama, ainda. Você deixa o carro de GG, reclama. Vai, senhor Neto, esse é pra tirar isso aí. Olha o comboio de moto aí, ó. Ali no hospital só eu desço. Vamos subir pra dominação, família, bora. Ele já foi dirigindo, foi não? Foi não. Não. E ainda vai pro hospital, hospital. Aí só eu desço e vocês dão uma volta dele. Hospital ou dominação? Hospital, hospital. Hospital primeiro. Gente, o choque aí. Pode estar legal com nós. O choque nunca ia ter um carinho tão gostoso assim, que nem nós tá fazendo pra ele. Pensa nisso. Ele no hospital, velho. Já marca a dominação aí, ó. E se deixar ele? Mataram o morro. Bora, bora, família. A dominação tá marcada. Não vai arrumar isso não, mano. A tropa da Barbie tá com 80 negros na pista. É, entrou na outra equipe lá, Nezo. Tô indo pra dominação ali, não faz a gente. Nossa, que motorista. Que isso, velho. Botaram, colocaram uma ponte bem ali na minha frente, cês vêm. Né, nem tinha essa ponte mesmo, né? Não vi a mureta ali. Foi de proposta. É renderização, tô tabaco. Entra com o carro lá pro meio, lá. Tem ninguém. Vai resto lá no fundo. Para na linha aí, ó. Para na linha aí. Não passa na linha, não. Olha, tô em primeiro. Beleza. Colocou a placa nesse carro? Não. O que eu vou fazer? Vou lá aguardar esse carro e vou voltar. Demorou, vai lá. Ai, meu Deus. Agora é hora de trocar tiro, hein, gente. Ih, rapaz. Fiquei em primeiro. Coisa boa. Oxe, oxe, oxe. Uou, desceu. Ixi, olha os caras atirando até, mano. Fica pra cá, não sou nada besta. Tem alguém vindo com arma correndo aqui, hein? Acho que é gringo. Isso aí, ó. Acho que é gringo, hein? Mateu o gringo maluco. Era gringo louco da cabeça. Era gringo louco da cabeça. Gringo maluco, rapaz. Sabe o que eu que mando esse pedaço aqui, né? Pra ficar tranquilo. Rapaz, ninguém aguenta com nós, não, rapaz. Ah, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Descutei dois aqui. Do lado direito aqui pro fundo. Eu não tinha ouvido, não. Fica de olho. Baixinho. Foi um, foi um. Não, aquela era... Foi um pra fita, foi um pra fita. Matei um aqui, no fundo, no fundo, no fundo. Aquele que tava parado lá, eu acho que era gringo, hein? Tem um lá em cima, tem um lá em cima. Tem um lá em cima. Nossa, morri, rapaz. Olha, tomei que nem vida aonde. O cara tava co... Opa! Oxi! Calma, velho. Olha, aparelho. É, o pneu deu, por amor. Como assim eu apareci aqui? Oxi. Ó, mais um. Pode fazer isso, né? Eu não sei do cara. Então, mas tem que dar um... Me mataram, me mataram. No fundo, no fundo. Ué. Não entendi muito bem, não. Esses caras que esperando aparecer. Eu tenho que dar não. Pode falar, amor. Pode falar, amor. Porra, viado. Vai tomar no cu, os caras... Cara, o da rua não sabe... Não sabe, cara. Entendi, não, mas do fundo. Da rua, você só tinha um trabalho, cara. Caralho, para de falar na rádio, porra. Desgraça. Muito mal. Mas é muito mal, meu caralho. É maldade, cara. Pô, nós é muito cuzão, meu, hein, velho. Nós tá muito cuzão, meu. Ah, cê juro? Pô, o padre aqui falou o morto aqui, ó. Nossa. Mas pode ficar tranquilo, padre. Não vai denunciar ninguém. Cara, é muita sacanagem de roubar a mochileira dele. Nossa, 50 adrenalina. Ah, não, é siringa. É siringa, cara. Tão em seguida. Caralho, eu não preciso, já. Mata esse gordão, velho. Mata esse gordão. Não vou roubar tua mochila, não, pai. Vou deixar tua mochila aí. Valeu. Porra, eu odeio o meu... Tem, tem, tem. Esse é nosso. Caralho, meu bagulho no ano. Porra, então eu vou... Mata. 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 Obrigado.